Olá, boa tarde! Acompanhe os principais destaques do TJ Regional desta segunda-feira. Câmara de Vereadores entrega a Comenda Municipal de Educação para professores. Moradores do quilômetro 5 da Transcametá pedem ajuda para controlar fogo em serrarias. O Nopar realiza a quarta edição do Dia da Responsabilidade Social. E ainda, todas as informações do esporte. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora comigo no TJ Regional Edição da Tarde, que já está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos ao TJ Regional. Hoje já é segunda-feira, mais uma semana que se inicia. E nós estamos aqui mais uma vez para atualizar você de tudo o que acontece na nossa cidade e região. E a Câmara Municipal de Vereadores de Tucuruí realizou uma sessão solene para entregar a Comenda Municipal do Mérito em Educação, professora Joana Dark. Veja quem foram os educadores que receberam essa homenagem. A sessão solene foi realizada na manhã desta sexta-feira na Câmara Municipal de Tucuruí para a entrega da Comenda Municipal do Mérito em Educação, professora Joana Dark. É, hoje uma homenagem muito importante, né, que é a Comenda ao Mérito à Educação, que foi um projeto de lei criado e aprovado por essa casa através da indicação do vereador Galberto Neto, que é o projeto de lei professora Joana Dark. E hoje estamos aqui fazendo essa homenagem, essa festa, não só aos professores que estarão sendo homenageados, mas a todos os professores do município de Tucuruí. Nisso, valorizando esse profissional que é de suma importância, entendeu, para a minha vida, para a vida da população de Tucuruí, para a vida das nossas famílias, que são pessoas que são responsáveis por educar, por formar os nossos profissionais no Brasil. Na solenidade, professores indicados pelos vereadores foram agraciados, com certificados e medalhas. Profissionais em educação destacam que a professora Joana Dark é um exemplo de comprometimento com a educação do município. A profissional lecionou durante 36 anos. É uma grande alegria, com certeza, e um reconhecimento. A nossa classe passa por muitas lutas e dificuldades, mas esse evento ele fortalece, ele mostra que a educação é importante, mostra que os professores que estão fazendo educação neste município, alguns já com a aposentadoria, mas não deixam de ser professores, eles representam uma comunidade que está comprometida com a sociedade. E hoje, a educação, para nós, ela é o nosso grande bem. Transmitir educação, fortalecer a educação, é o nosso maior objetivo. E a professora Joana Dark é um exemplo? Um grande exemplo. A professora Joana Dark, neste município, foi uma das professoras que transitou em todas as modalidades de ensino. A professora Joana Dark é uma professora que trabalhou na educação infantil, no ensino médio, sempre com seu sorriso, com a sua alegria, e com certeza merece ser eternizada. E a gente fica muito feliz com essa homenagem. A família da eterna professora Joana Dark também prestigiou a solenidade, e enfatiza que a educadora contribuiu para a formação de cidadãos do Cruiências, e ao longo dos anos, sempre demonstrou amor pela profissão. Eu me sinto muito emocionado no momento, mas é aquilo que eu acho que é merecedamente, merecedamente, é um mérito que a Câmara achou para ela, e por mim foi muito aprovado, eu e meus filhos. Muitos anos de trabalho e dedicação, como que foi compartilhar esses momentos? Olha, eu lembro dela, desde quando ela fazia aqueles, ela tinha uns projetos em casa, que o aluno nota 9, 10, naquele tempo já comecei a levar ela a mais. Aí eu chamei para a aposentadoria e disse, não, eu gosto do colégio, eu quero trabalhar enquanto tiver vida. E foi o que aconteceu. Sabe o que ela fazia? Os alunos nota 9, 10, ela levava para casa para almoçar com ela. Isso era os primeiros semestres, segundo semestre, terceiro semestre, todo o tempo ela fez isso. E com aquilo foi que eu fui dando mais apoio a ela. Ela começou já a tirar o nível superior depois de casada. que ela disse, Valde, eu quero estudar. Digo, pronto, dei todo o apoio, ajudei. Ela ia para Cametá, Abaité, Belém, todo o apoio. Outra, os meninos já bebês, né, ela levava para tiver a vontade que ela tinha de se entregar na educação. E ontem aconteceu o Sírio de Nazaré na cidade de Jacundá. Há centenas de fiéis acompanharam a quinta procissão pelas ruas do município. Foram mais de 4 quilômetros de caminhada. Ao longo do percurso, aconteceram as tradicionais homenagens à santa e muitas manifestações de fé. Você vai ver a matéria completa no TJ Regional Edição da Noite com Oswaldo Araújo. Agora nós vamos falar de chances para você mudar a sua vida. O Carajás da Sorte tem uma excelente oportunidade para você dar aquela forcinha para a sua sorte. Acompanhe. Doce Novembro, vem com tudo. E para começar com tudo, veja o que o Carajás da Sorte trouxe para você. No quarto prêmio tem um Renault Sandero de 49 mil reais. No terceiro tem uma pop para você sair acelerando. No segundo prêmio tem outra pop. E no primeiro prêmio uma pop outra vez. Bom, hein? Carro, moto, moto e moto. Além dos giros da sorte, por apenas 10 reais. Carajás da Sorte, Emaus, compre já e colabore. E agora é a hora do esporte, meu amigo aqui, Jorge Barzo. Já chegou na área. Tudo tranquilo? Pois é. Tudo nessa segunda-feira, já finalizando a 28ª rodada do Brasileirão, né? Isso, com certeza, né? E aí o Flamengo continua, né? Liderando, né? Graças a Deus. Pontos de diferença para o Palmeiras, que venceu ontem, por debaixo de um pau d'água, um toró, né? Pois é, né? Muita chuva no jogo. Isso, exatamente. E com isso, através de dois pênaltis ali, polêmico e tudo mais, em cima do Davis, o Palmeiras conseguiu virar para 2x1. E teve uma vitória importantíssima, né? Essa trajetória aí que começa, inclusive, também já a pegar fogo, porque já 28ª... Já afunilando, né? Faltam 10 rodadas apenas, né? Para encerrar o Brasileirão. E ele não está deixando distanciado o Flamengo de jeito nenhum. Isso, o Flamengo que... Com muito sacrifício, muita luta ontem... Jogo muito fechado, né? Fechado, o CSA realmente jogou demais ontem contra o Flamengo, teve dificuldade. O time do Jorge Jesus mostrou um pouco de cansaço. Sabe que essa rotina de jogo, né? Você tem que realmente ter aí um pouco mais de... Preservar um pouco mais o atleta, né? Porque são jogos desgastantes. Verdade. E tanto que o Jorge Jesus, técnico do Flamengo, ele está ainda testando já algumas peças, né? Para que possa já manter um grupo ali, né? Focado, um grupo num ritmo muito forte. E para que possa chegar até praticamente a 22ª, 3ª rodada do Brasileirão, ter já uma definição, né? Do que diz respeito a se vai ser campeão ou não. Mas está encaminhando para isso, né? Segundo os matemáticos, né? Todos os comentaristas dizem que até, assim, umas 7 rodadas para frente, o Flamengo não tem mais... Se permanecer nesse número de vantagem para o Palmeiras, para o segundo colocado, não tem quem tirar do Flamengo. Eu acho que nesse meio de semana, na quarta-feira, vai definir muita coisa, viu, Eliane? Mesmo porque o Flamengo joga fora de casa, né? E mais tem o clássico, né? Palmeiras e São Paulo. Pois é. Todo mundo está esperando muito desse jogo, né? Isso mesmo, porque o Palmeiras está em segundo, o São Paulo está ali encostado também, justamente com o Grêmio, que passou do Corinthians, o Corinthians que empatou com o Santos, o Santos também se distanciou muito mais. E aí segue os dois, né? Tanto o Flamengo como o próprio Palmeiras estão aí lutando, né? Pelo título, o Palmeiras tem esperança, mas o Flamengo aí está com uma boa vantagem, pode chegar com mais facilidade. Verdade. Na quinta-feira você volta com muito mais, com essas informações, se houver alguma mudança nessa tabela, porque pelo que eu estou vendo, não mudou muita coisa na tabela, né? Não, não. São jogos que acontecem quarta e quinta-feira e a gente vai comentar, porque são jogos importantes, né? Então, a gente, como eu falei, para mim, no meu entendimento, nesse meio de semana, já praticamente defini já como vai se desenhar o Brasileirão no decorrer, até mesmo nas próximas rodadas. Beleza. Obrigada, Jorge, pelas informações do esporte. Espero que o Flamengo siga a líder aí. Daqui a pouquinho você tem muito mais aqui no TJ Regional. Promoção do Cinefoto Vais. Promoções imperdíveis. Celulares hoje com 30% de desconto. LG K11 Plus, apenas R$ 699. Multilaser MS50G mais headphone, película e capa de silicone, R$ 645. Asus Zinfone 4 Max, R$ 671,50. O Cinefoto Vais, há 40 anos, é o seu ponto de compras. Doce Novembro. Vem com tudo. E para começar com tudo, veja o que o Carajás da Sorte trouxe para você. No quarto prêmio tem um Renault Sandero de R$ 49 mil. No terceiro tem uma pop para você sair acelerando. No segundo prêmio tem outra pop e no primeiro prêmio uma pop outra vez. Bom, hein? Carro moto, moto em moto. Além dos giros da sorte, por apenas R$ 10. Carajás da Sorte, Emmaus, compre já e colabore. Resolva o corre-corre da sua rotina de uma forma segura e barata. Chame seu motorista pelo Easy Car Now. Nós te levamos onde você precisar, com conforto e praticidade. A tarifa até 4 quilômetros custa apenas R$ 12,00. E isso vale para uma, duas ou até quatro pessoas. Baixe seu aplicativo gratuito. Para Android, Easy Car Now. Para iPhone, seu motorista. Easy Car Now. O menor preço com conforto, agilidade e praticidade para se locomover. Você já assiste o SBT com imagem digital na sua casa? Ainda não? A loja Centro e a TV Floresta vão te ajudar a assistir o SBT com qualidade de cinema. Toda semana será sorteado um kit digital, com um conversor e uma antena, para você que ainda não tem TV digital. Para participar, mande uma mensagem para o WhatsApp 9-8154-0004 e diga Loja Centro, eu quero ganhar um kit digital para assistir o SBT. Toda sexta, faremos o sorteio de um kit digital no TJ Regional, edição da noite. A partir das 7h20 da noite. TV Floresta, Loja Centro e você. A parceria da melhor imagem na sua TV. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Pará Fogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg. ABC para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Pará Fogo Extintores, Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 981-16-8011, 981-89-4110. TJ Regional, edição da tarde, oferecimento Pará Fogo Extintores, Travessa Magalhães Barata 97, Carajás da Sorte, realizando sonhos com você. Estamos de volta com TJ Regional, edição da tarde. Eu quero te lembrar do nosso número de WhatsApp para você mandar o seu vídeo. Você sabe, o TJ é a voz da comunidade. Caso aconteça algo perto de você, você registra e manda para esse número aqui, 991-21-8028. É você no TJ. E os moradores do quilômetro 5 da Transcametá pedem apoio do Corpo de Bombeiros para acabar com o incêndio em depósito de serragem, que queima durante muito tempo, quase que invisível ali por baixo e quando surge vem com tudo. Veja mais detalhes com o Paco Martins. Nós estamos nesse momento aqui numa madeireira, aqui na rodovia Transcametá. O entrevistado prefere não se identificar, mas estão passando por um problema muito delicado aqui. Inclusive hoje, a serraria, como podemos mostrar aqui, está totalmente parada, porque os funcionários tiveram que ser despachados em virtude desta fumaça, o fogo que está consumindo grande parte, inclusive da área aqui, não é isso? Positivo. É porque a gente procurou o Corpo de Bombeiros e não foi resolvido. Eu já perdi um galpão ano passado, por conta disso aí, que na hora que a gente liga, aí custa muito vir. Na hora que vem, já dominou o fogo já. Aí, quando vem, aí apanha a culpa, ninguém sabe quem colocou o fogo aqui. O fogo, ele brota, é tipo assim, um pó, ele nasce o fogo de baixo. O fogo foi botado não sei aonde ali, aí vem pela vegetação, aí fica o inverno, cobre, o verão brota de novo. Aí ninguém sabe como que brota o fogo, é a natureza mesmo. Aqui tem pai de família trabalhando aqui, gera renda para mim, que sou pai de família, gera renda para os trabalhadores aqui, tem mais de 20 pais de família aqui, que dependem disso aqui. E quando para aqui, não para só esses 20, para também as pessoas que fornecem, que vivem da Amazônia. Nós vivemos da Amazônia, mas depende dela. Então o que vocês pedem nesse momento é o apoio do Corpo de Bombeiros aqui? O Corpo de Bombeiros. Estou pedindo aqui a apelação para o Corpo de Bombeiros, para quando a gente ligar, se em caso precisar de um combustível, se em caso o governo não estiver dando um combustível ou algo, a gente dá, mas a gente quer que eles dêem um pouco de atenção para a gente aqui. Porque a gente também necessita disso aí. Quando forem solicitados que possam comparecer aqui no local. Positivo. Eu necessito disso aqui porque a serraria trabalhando gera um custo, a parada gera o mesmo custo. E eu não posso manter isso aqui se eu não trabalhar. E agora vamos falar de educação. Que tal você investir no seu futuro agora? Para isso, o importante é investir no lugar certo, numa instituição que conta com professores qualificados, que oferece educação de alta qualidade. Invista na Uniplan, onde você faz a sua graduação, com aulas diárias, numa estrutura completa. E tudo isso você consegue com mensalidades que cabem no seu bolso, a partir de R$ 169. É isso mesmo, a partir de R$ 169. E a matrícula sabe quanto? Somente R$ 50. Então não perca tempo e inscreva-se gratuitamente agora mesmo pelo site AquiVocêPode.com.br ou através do telefone 0800 725 0045. Venha para a Uniplan. Aqui você pode. E um pai agrediu o filho de apenas 3 anos de idade em Altamira. A criança ainda teria sido queimada com cigarro. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher. Confira na reportagem dos nossos parceiros do SBT Altamira. O menino de apenas 3 anos de idade foi encontrado com vários hematomas pelo corpo. A criança foi espancada com um cipó de goiabeira e teve uma das mãos queimadas com cigarro pelo pai, identificado como José Ailton Silva de Souza, de 23 anos. Nós recebemos a princípio como abandono de capaz, que na realidade o que a gente pôde ver quando chegamos na residência foi uma criança toda machucada, cheia de hematomas. E quando perguntado para o pai o porquê que ele teria feito aquilo, ele disse que tinha batido na criança com cipó de goiabeira. E realmente a criança estava bastante machucada, com febre. E rapidamente a gente fomos atender a situação da criança, levamos para a UPA. A médica fez o primeiro atendimento, fez um laudo, informando os lugares que ele estava machucado no corpo. Ele foi medicado e com isso a gente apresentou tanto o laudo, o primeiro atendimento da UPA e uma receita que a médica passou para a delegacia, no caso para a delegada da DEACA. Segundo familiares, o menino teria sido abandonado pela mãe e mora com o pai há um ano, no bairro Colina. A denúncia foi feita por um familiar. Segundo a delegada, a criança contou detalhes da agressão sofrida. A criança afirma que o pai realmente agride ele com frequência. Acredito que por coisas de criança mesmo, o pai é um pouco impaciente. E a mãe teria ido morar em Pacajá desde quando ele era bem bebê. E hoje ele vive sob os cuidados desse pai. O caso foi registrado na Delegacia Especializada da Mulher. José Ailton foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde ficará detido e a criança foi entregue à avó com quem ficará aguardando decisão da Justiça. Ele foi enquadrado no crime de lesão corporal dolosa, no âmbito da violência doméstica. A criança vai ficar aos cuidados da avó, por enquanto. Vai ficar sob uma análise do Conselho Tutelar. Caso não seja possível, ele pode ser encaminhado ao abrigo. Mas a gente tenta evitar o abrigo, entendendo que é melhor o afeto e a proximidade com os familiares. E no próximo bloco, o Nopar realiza o Dia da Responsabilidade Social e atrai centenas de pessoas. Promoção do Cinefoto Vais. Promoções imperdíveis. Celulares hoje com 30% de desconto. LG K11 Plus, apenas R$ 699. Multilaser MS50G mais headphone, película e capa de silicone, R$ 645. Asus Zinfone 4 Max, R$ 671,50. O Cinefoto Vais, há 40 anos é o seu ponto de compras. Doce novembro, vem com tudo. E para começar com tudo, veja o que o Carajás da Sorte trouxe para você. No quarto prêmio tem um Renault Sandero de R$ 49 mil. No terceiro tem uma pop para você sair acelerando. No segundo prêmio tem outra pop. E no primeiro prêmio, uma pop outra vez. Bom, hein? Carro, moto, moto e moto. Além dos giros da sorte, por apenas R$ 10. Carajás da Sorte, Emmaus, compre já e colabore. Resolva o corre-corre da sua rotina de uma forma segura e barata. Chame seu motorista pelo Easy Car Now. Nós te levamos onde você precisar, com conforto e praticidade. A tarifa até 4 quilômetros custa apenas R$ 12,00. E isso vale para uma, duas ou até quatro pessoas. Baixe seu aplicativo gratuito. Para Android, Easy Car Now. Para iPhone, seu motorista. Easy Car Now. O menor preço com conforto, agilidade e praticidade para se locomover. Você já assiste o SBT com imagem digital na sua casa? Ainda não? A loja Centro e a TV Floresta vão te ajudar a assistir o SBT com qualidade de cinema. Toda semana será sorteado um kit digital, com um conversor e uma antena, para você que ainda não tem TV digital. Para participar, mande uma mensagem para o WhatsApp 9-8154-0004 e diga Loja Centro, eu quero ganhar um kit digital para assistir o SBT. Toda sexta, faremos o sorteio de um kit digital no TJ Regional, edição da noite. A partir das 7h20 da noite. TV Floresta, Loja Centro e você. A parceria da melhor imagem na sua TV. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Pará Fogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Pará Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904. 9, 81, 16, 80, 11, 9, 81, 89, 41, 10. TJ Regional, edição da tarde. Oferecimento Pará Fogo Extintores. Travessa Magalhães Barata 97, Carajás da Sorte. Realizando sonhos com você. Estamos de volta agora com o terceiro bloco do nosso TJ Regional. É sempre um prazer estar aqui levando todas as notícias até você. E na sexta-feira aconteceu um acidente na BR-422 em frente à vila do sítio Deus é Grande. Uma picape que puxava uma carretinha carregada de perfis de laje, um material bem pesado, perdeu o controle e tombou na via. A pista estava molhada no momento do acidente, o que piorou a situação. Por sorte, o veículo não acertou o poste. E apesar do susto com a capotagem, o motorista não se machucou e o passageiro teve apenas alguns ferimentos leves. O carro foi desvirado e levado por um guincho, liberando a estrada que liga Tucuruí à vila permanente. E agora nós vamos falar sobre a segurança do seu prédio, do seu local de trabalho. A Parafogo Extintores tem todos os equipamentos de segurança para a sua empresa. Confira no VT. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Parafogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Parafogo Extintores, Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 9-81-16-8011, 9-81-89-41-10. E neste sábado, a UNOPAR realizou o Dia da Responsabilidade Social. O evento, que está na sua quarta edição, atraiu centenas de pessoas para uma manhã de muita alegria e interação entre acadêmicos e a sociedade. Veja na reportagem de Paula Sá. Atividades esportivas, pedagógicas, jogos, brincadeiras, atendimentos na área da saúde, orientação fisioterapêutica, nutricional e dos direitos sociais foram alguns dos serviços oferecidos na quarta edição da Responsabilidade Social da UNOPAR Polo Tucuruí, que aconteceu na quadra da faculdade no último sábado. Docentes e estudantes participaram da organização e execução do projeto. Centenas de pessoas prestigiaram o evento. É muito importante porque é a socialização dos trabalhos desenvolvidos pelas turmas, pelos alunos, pelos tutores da UNOPAR. Aqui nós estamos desenvolvendo atividades lúdicas e recreativas, orientações fisioterapêuticas, nutricionais, atividades pedagógicas, atendimentos de enfermagem, consultas médicas. Tem vários serviços e vários parceiros aqui conosco. O Exército vem demonstrar as ações desenvolvidas pelo Exército, o Corpo de Bombeiros com a Escola da Vida. Dentre outros, o ProERD, da Polícia Militar. Então, são vários parceiros e o evento flui todos os anos. É a quarta edição que a UNOPAR realiza, sempre com muitas crianças, porque existem muitos brinquedos, jogos, brinquedos e brincadeiras acontecendo. Então, a gente fica muito satisfeito com a presença da população. A turma de fisioterapia montou até um consultório provisório para orientações fisioterapêuticas. Os alunos de fisioterapia da UNOPAR, hoje, eles estão devolvendo à população o que eles estão aprendendo em sala de aula. É o momento da universidade sair para fora das quatro paredes e devolver à população como forma, realmente, até de aprendizado. Então, os alunos, nesse momento, têm feito avaliações fisioterápicas, fazendo procedimentos daqueles que já são pertinentes ao conhecimento, que eles estão hoje no quarto período de fisioterapia. Então, estão devolvendo já essa avaliação física, essas orientações posturais, liberações miofaciais, tudo que já ajuda o paciente. A criançada também se divertiu bastante na brinquedoteca com desenhos, pinturas e o mundo encantado dos desenhos infantis. Hoje, nós estamos mostrando aqui o trabalho realizado dentro de sala de aula, a pesquisa que a universidade realiza junto com seus acadêmicos. E aqui, nós podemos mostrar, na prática, aquilo que a gente aprende no dia a dia. É uma forma de extensão da comunidade, é um trabalho de extensão da comunidade, a comunidade. E é possível essa interação, devolver à comunidade aquilo que a universidade produz, para que a sociedade possa se desenvolver melhor. Todos os alunos do curso de pedagogia, assim como todos os cursos, estão bem envolvidos nesse momento, para que esse evento ocorra. Nós buscamos trazer formas de atividades lúdicas que incentivem a aprendizagem das crianças, mostruarem um pouco daquilo que a gente faz na pedagogia, no dia a dia, nas escolas. Seu Bosco Demetro aproveitou para fazer testes de glicemia e aferir a pressão. É uma ideia muito interessante, uma vez que disponibiliza para a população que é tão caráter de atendimento médico, os atendimentos essenciais, como a aferição da pressão, a glicemia, para ver a questão da diabetes. Essas são ações que devem ser implementadas, tanto pelo governo, também como os órgãos particulares colocados ao Nopar. A equipe da Justiça Eleitoral também participou do evento com o ônibus do TRE de atendimento itinerante, alertando e realizando o recadastramento biométrico de eleitores. Nós achamos muito importante essa ação que está acontecendo aqui, recebemos o convite e resolvemos vir aqui também colaborar com a sociedade. Para disponibilizar para você que não tem acesso, é muito longe dos postos de atendimento, nós estamos aqui também com um posto de atendimento, com a internet muito boa, procedimento é feito rápido, fácil. Para os estudantes, o evento é muito importante, porque a interação com a comunidade e a prática enriquecem ainda mais a vida acadêmica deles. Bom, a importância é que, assim, para a minha formação no caso, né, e no caso dos outros alunos, toda essa, como eu posso dizer, essa coletividade, né, pode ajudar a gente profissionalmente. Na verdade, eles já projetaram tudo isso para o nosso futuro, né, para que nós possamos estar atendendo o público, cada um, no caso, da sua graduação, de forma correta, né. No caso, já é um treinamento. E também, claro, ajudar a comunidade, né. E assim nós terminamos mais uma edição do nosso TJ Regional, edição da tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente se encontra amanhã novamente, ao meio de 50. Eu te aguardo, nosso compromisso já está feito. Tchau! Tchau!